Aê! Bem-vindos a mais um vídeo do curso completo de computação gráfica aqui no Fortech Show. Eu sou o Marcelo Gamer, o professor de computação gráfica de vocês, e vamos dar continuidade aí. Lembrando que nessa parte do vídeo eu estou nos fundamentos da computação gráfica, dando um fundamento teórico mais importantíssimo para vocês poderem mexer nos programas bem, ok? E vamos lá, vamos começar. Desculpem aí a demora de eu postar vídeo esses dias, eu passei uma semana aí sem postar vídeo, é que eu arrumei o meu computador, troquei o gabinete e fonte, estava precisando, ele estava travando muito, e estava complicado, até no meio de live travava. E aí eu instalei o Windows 8.1, tive que reinstalar todos os programas, plugins, drivers, jogos, configurar, Então, demorou um pouco. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu pretendo colocar dois vídeos por semana do curso de computação gráfica para vocês, se não mais, mas no mínimo dois vídeos. E vamos lá, galera, vamos começar aqui. Vamos falar, estamos no fundamento da computação gráfica, vídeo 4, aula 3, formatos de imagem. É importantíssimo nós aprendermos detalhes e os formatos de imagem, tá? Nós vimos o que é uma imagem digital, até agora. Eixo X, Y, matriz de pixel, pixel, cor do pixel, cor RGB, semi-YK. Como é que é tudo isso? Vejo as aulas que você não viu ainda, do curso aí, Fundamentos da Computação Gráfica, que é importante, tá? Eu falei sobre tudo isso. Eu expliquei como é que é uma imagem digital. Agora, vamos falar sobre os formatos. Porque tem vários tipos de formatos de imagem digital, e um bom profissional de computação gráfica tem que entender bem deles. Então, vamos falar sobre isso. Eu separei vários, não todos, mas tem vários formatos aí, e eu vou começar a explicar eles aí para vocês. Vamos falar primeiro de BMP, Bump Map. Bit Map, Bump Map. Bump é relevo, eu estou falando merda. É Bit Map, Bump é textura de relevo em 3D. Não posso confundir, é Bit Map. Mapa de bits. O BMP, mapa de bits, ele é um formato criado pela Microsoft, que é o mais básico, ele não tem compressão, não aceita layer, não aceita canal alpha, que eu expliquei já no curso aí do Fundamentos, dos outros vídeos. Mas eu coloquei ele aqui, que ele é o mais básico da Microsoft, só para constar, só para começar. Mas você nunca vai trabalhar com esse formato de imagem. É o formato mais tosco e simples que tem. Mas vamos começar agora dos importantes realmente. TIFF. TIFF é Tagged Image File Format. Aqui, às vezes, o TIFF é escrito com dois E. Fs. Fs. Mas como a extensão é ponto, três letras... Ah, Marcelo, eu não sei o que é uma extensão de arquivo. Face palm para você. Você não sabe o que é uma extensão de arquivo? Isso é informática básica. Mas eu vou explicar. Extensão de arquivo é o nome do arquivo ponto, três letras, que exemplificam qual é aquele tipo de arquivo. Se é um arquivo de música, é ponto MP3. Ou de som, ponto WAV. W-A-V. Se é de vídeo, ponto A-V-I. O MP4. Então, a extensão do arquivo, se é um executável, é ponto E-X-E. Se é um script BAT de processamento, é ponto BAT BAT. Então, o tipo de extensão, ele mostra, não determina, ele mostra qual é aquele tipo de arquivo. Então, você tem essas extensões. Na configuração de pastas do seu Windows, o Windows, ele não mostra a extensão normalmente. Não mostra. Quando você instala o Windows. Você tem que ir lá no painel de controle, opções de pasta, procurem lá. E nas opções de pasta, habilitem mostrar a extensão dos arquivos. É importante para quem quer trabalhar em computação gráfica, você saber e ver as extensões. Então, vamos falar de formatos de imagem e suas extensões. O ponto TIFF, TAGED Image File Format, TAGED, ele é a maneira com que ele processa a imagem. Tem a ver com isso. Ele trabalha melhor com a cor CMYK, ou seja, impressão. As gráficas, normalmente, aceitam para você mandar arquivo para eles imprimires, ou TIFF, ou postscript encapsulado, EPS. Muitas CorelDRAW também, CDR. Mas de arquivos postscript encapsulado e CorelDRAW, CDR, eu vou falar na aula que vem, que eu vou falar a diferença de bitmap para vetor. Na próxima aula, tá? Mas as gráficas aceitam ou postscript encapsulado, ou Corel, ou TIFF. Porque TIFF é um formato de imagem que trabalha de 86, se eu não me engano, esse formato. Ele trabalha melhor com cores CMYK, ok? Já o TAGGA, TGA ou TARGA, tá? TGA, TARGA, que quem segue aí edição de vídeo desde o início, linear, passando para não linear, quando você teve as primeiras placas de captura e de edição de vídeo não linear, TARGA, você tem até hoje o formato TGA de imagem, e ele trabalha melhor o arquivo RGB. Ou seja, para trabalhar com vídeo, o melhor é TARGA. Ele também aceita canal alfa, o TARGA, alfa, e aceita uma compressão sem perda razoável. Razoável, uma compressão sem perda razoável, tá? Durante muito tempo, muitos anos, eu usei TARGA como o meu arquivo padrão de computação gráfica. Para transferir imagens para textura, para composição, eu trabalhava tudo em TARGA, sequência de imagem, até que eu substituí por um outro melhor, que eu vou explicar, tá? Vamos ao GIF. GIF é o Graphics Interchange Format. Ele foi criado pela CompuService, se eu não me engano, na década de 80, para ser intercâmbio de arquivos gráficos via linha telefônica. Ou seja, é um arquivo pequeno, que foi criado para passar imagem por linha telefônica. Então, ele é muito bom para quem é web designer trabalhar com GIF, Graphics Interchange Format, GIF. E ele aceita animação também, o que é muito interessante. Vocês já viram em fóruns aquelas imagens que são animadas? Não é vídeo, é uma imagem que é animada. É muito usado em avatar de fórum. É tudo GIF, porque o GIF aceita animação. Você pode trabalhar um GIF animado no Photoshop, no Fireworks, tá? São programas que aceitam trabalhar, fazer GIFs animados, por exemplo, tá? E... Então, é um formato interessante para web designer, ok? É o GIF. O JPEG. JPEG é muito popular, muito conhecido, muito usado na internet também. Muitas câmeras digitais de fotografia salvam em JPEG. Ele... A vantagem dele é que ele é muito compacto, ele compacta bem. E acaba ficando um arquivo pequeno, que é bom para web design. Então, você vai trabalhar com web design, são três. É o PNG, o JPEG e o GIF. Esses três aqui, para trabalhar com web design. GIF, JPEG e PNG. São os arquivos de imagem padrão para você trabalhar com web design. Já falo do PNG. Mas vamos falar mais um pouco do JPEG. Então, o JPEG, ele é muito compacto. Bom para web. Por ele ser muito compacto, ele perde qualidade nessa compressão. Então, o JPEG não é adequado para se trabalhar com animação, composição digital, efeitos especiais e 3D. Porque você acaba perdendo muita qualidade na compressão do JPEG. Um profissional de computação gráfica bom, jamais vai trabalhar com JPEG para textura, para composição digital. Porque ele sabe disso. Ele sabe que perde qualidade. Isso só serve para web design, porque o arquivo fica pequeno. Fica a dica aí. Ah, Marcelo, e se eu receber um arquivo JPEG? Converte. Abre no Photoshop e salve em PNG. Que é o que eu vou explicar agora. PNG. Portable Network Graphics. Também é um arquivo... Eu não sei se foi o PNG criado pela CompuServe ou foi o GIF. Coloquem nos comentários se vocês souberem. Eu estou esquecido agora. Faz muito tempo que eu aprendi isso. Mas ele também é um arquivo de imagem criado para transmitir imagens via internet e trabalhar com web design. O PNG. Ele também é um arquivo nativo do Fireworks. O Fireworks, junto de outros programas como Flash, Dreamweaver, que é ótimo para fazer site, HTML. Esses eram programas da Macromídia. Fireworks, Dreamweaver, Flash e outros. E aí a Adobe não gosta muito de competição. Ela comprou a Macromídia. E hoje esses programas da Macromídia, os principais, Fireworks, Dreamweaver e Flash, fazem parte do pacote da Adobe. Porque a Adobe comprou a Macromídia. Mas o PNG era o arquivo padrão, até hoje é o padrão do Fireworks. Eu, quando eu vou trabalhar, eu não sou web designer profissional. O meu lance é 3D, animação, efeitos especiais, vídeo, cinema. Mas eu já precisei fazer site, pessoalmente. Já precisei fazer site. Quando eu precisei fazer site, eu prefiro muito mais trabalhar com o Fireworks do que o Photoshop. Porque o Fireworks tem ferramentinhas para web bem melhores do que o Photoshop. Adoro o Fireworks para trabalhar com web design. Apesar de eu não ser profissional de web design. E eu trabalho muito em PNG nisso. E o legal do PNG é que ele aceita camadas, que é muito importante, para você trabalhar imagens e para composição digital, como a gente vai ver no curso de After Effects. Então, aceita layers, que são as camadas. E ele tem uma excelente compressão sem perda. Melhor que TGA. Bem melhor que TGA. Além de aceitar canal alfa também. PNG aceita canal alfa. Então, por todas essas características do PNG, a compressão sem perda, canal alfa, layers, é uma excelente compressão. Eu substituí o TGA pelo PNG. Hoje o PNG é o meu arquivo padrão de trabalho em computação gráfica. Eu só salvo em PNG. É muito bom mesmo. Eu recomendo a todos os meus alunos trabalharem em PNG. Quando eu for trabalhar em computação gráfica, vídeo, animação, compressão. Se é web design, aí vai para GIF, JPEG e PNG. Agora, se é ilustração, outras coisas, aí são outros formatos. Por exemplo, Photoshop, eu trabalho muito também quando eu quero guardar as camadas do meu trabalho. Às vezes eu quero gravar aquele meu projeto e as camadas gráficas que eu criei. Então, eu trabalho no Photoshop PSD. Photoshop é o melhor para tratamento de imagem. Para manipulação e tratamento de imagem. Que é o próximo formato aqui. É o PSD, Photoshop. Ele aceita layers, aceita alfa. Só que ele ainda é muito bom para compressão. Por isso eu não uso ele como padrão para se trabalhar. Porque quando você vai fazer um projeto, você quer que o seu projeto seja enxuto. Ou seja, você não tenha nos objetos uma quantidade de polígonos a mais do que você precisa. Você não tenha uma quantidade de luzes, isso em 3D, a mais do que você precisa. Você não tenha tamanhos de imagem maiores do que você precisa. Eu estou até para fazer um vídeo só para dar dica sobre tamanho de imagem para projeto. Mas fica para outro vídeo aí. Então, para deixar o projeto enxuto com os arquivos menores, sem perda de qualidade, eu trabalho em PNG. Eu não vou trabalhar em PSD. Uma PSD, que é a Photoshop, é bom para guardar as camadas do seu projeto. Ok. Até agora, são os principais. TIFF, TGA, GIF, JPEG, PNG e PSD. Vamos falar agora sobre 3 arquivos, formatos de arquivo muito especiais. O primeiro é HDR ou HDRI, ou Radians. HDR é High Dynamic Handering, é Handering ou Radians. Image. Ok. O que é isso? São imagens que guardam a exposição luminosa. Você pode, com uma câmera, pegar a exposição luminosa de um ambiente em vários níveis e colocar tudo isso numa imagem só que é HDR. depois você pode pegar essa imagem e envolver um cenário 3D com ela, uma imagem 360, sim. Imagens não são só XY. Você tem imagens que são 360 probes. Eu vou falar disso, tá, no curso de computação gráfica de iluminação. Sobre iluminação fotorrealística que eu vou ensinar no curso de 3D. Tá, mas já vão guardando essas informações. Ok. Então, e para tirar essas imagens 360 vezes, você tira várias fotos e monta. O Photoshop faz isso. O Photoshop tem uma ferramenta que você pega várias fotos de um local e o Photoshop praticamente calcula e monta sozinho o panorama ou a imagem 360. Você pode pedir um panorama ou uma imagem 360, um probe para o Photoshop. E você não precisa ficar montando as imagens na mão. É muito bom o Photoshop nisso, hein. Eu não sei se eu vou dar um curso de Photoshop aqui nesse curso de computação gráfica. Vou pensar ainda, tá. Porque tem muita coisa de Photoshop por aí que vocês podem pesquisar. Mas o Photoshop faz isso. Ou você tira várias fotos e monta essa imagem 360. Ou você, alguns artistas, tem uma esfera de espelho bem reflexiva. Ele coloca no ambiente e tira foto daquela esfera que acaba pegando quase 180 de uma vez. E aí você tem uma grande angular do ambiente. Você tirando foto da esfera que está refletindo o ambiente. É uma outra técnica para se criar imagens HDR, HDRI. E o legal é que é o seguinte. Uma vez você tem essa imagem 360 que guarda a exposição luminosa. Você coloca em volta do cenário 3D e pede para aquela imagem iluminar o seu cenário. Em vez de você usar em luzes direcionais, você ilumina o cenário com uma imagem HDRI. Nós vamos aprender isso no curso de 3D, de iluminação fotorrealística, tá. Mas é bom você já aprender nesse formato o que é HDR, tá. Eu demorei um pouco mais. Explicando como eu disse, esses três formatos são especiais para a computação gráfica. RLA e RPF, eu vou explicar de uma vez para os dois, que os dois têm a mesma função. O RLA é Run Language Codified, codificado. E o RPF é Rich Pixel Format, tá. O RLA é o formato de imagem que era muito popular na Silicon Graphics, SGI. O que é Silicon Graphics? Silicon Graphics, na década de 90, era os computadores melhores para a computação gráfica da época. Fora os Commodores Amiga, que eram muito bons para a computação gráfica. O Commodore Amiga ensinou, faz parte da história da computação gráfica, que você poderia fazer computação gráfica com micropessoal. E não com grandes estações Silicon Graphics que custavam fortunas. Tem Silicon Graphics que custavam um milhão de dólares, 500 mil dólares. Uma Silicon Graphics. A Challenger, entendeu? Nossa, tem umas aí. Depois eles lançaram algumas como O2, tentando pegar... Eles estavam perdendo espaço depois para o PC. A Silicon, antes de morrer, tentou lançar a O2, que era uma Silicon mais barata, para não perder o mercado de computação gráfica, mas não deu muito certo, não. Hoje em dia, todo mundo usa PC ou Mac mesmo. E Silicon Graphics morreu. Mas na época da Silicon, que era computadores RISC e não SISC, com sistema operacional IRIX, da Sun, ou Sun Macro Stations, daí um outro sistema operacional, na época o formato de imagem mais... Eu já trabalhei em Silicon, numa produtora de vídeo. Por isso eu entendo um pouco de Silicon. Eu trabalhei numa Indigo. Era uma das mais baratas, assim. Mas eu rodei o Maya 1. Eu trabalhei no Maya 1. Eu trabalhei no precursor do Maya, que era o Elias, que depois ele comprou o Power Animator, juntou e virou o Elias Power Animator. O Elias era mais design gráfico, e o Power Animator era animação. Aí os profissionais de 3D começaram a reclamar que o Elias tinha uma interface muito técnica, eles queriam uma coisa mais voltada para animação artística, e aí eles reformularam o Elias Power Animator, que eu trabalhei com ele, no Maya, que é o que eu vou ensinar nesse curso. Eu trabalhei no Maya 1, numa Silicon Graphics, na década de 90. Eu sou velho nessa área de computação gráfica. Então, bom, acabei falando sobre RLA, e acabei viajando aqui, mas é bom vocês conhecerem um pouco da história da computação gráfica, do que já foi feito, dos computadores que já existiram, isso tudo agrega conhecimento a vocês que estão querendo entrar nessa área de computação gráfica em si. Mas vamos lá. SGI Silicon Graphics, o RLA era o formato mais usado lá, porque ele guarda profundidade Z, que eu vou explicar ainda, porque eu só expliquei o eixo X e o eixo Y do eixo cartesiano. Mas você tem o eixo Z da profundidade, ok? Profundidade. E essa imagem guarda. E esse eixo Z, ele é usado na composição digital, você pode jogar, por exemplo, uma sequência de imagem feita em 3D, ou uma imagem no After Effects, e com essa informação de profundidade Z, você trabalhar Dampity of Field, DOF, que é a profundidade de campo. Nós vamos estudar isso em câmera. Tanto no After Effects quanto no Maya 3D, tem profundidade de campo, DOF, Dampity of Field. E aí você pode fazer o DOF, o Dampity of Field, a profundidade de campo, no After Effects, e não no 3D. Você faz no After na pós-produção, na composição digital. Ou efeitos de neblina e outros efeitos, graças à profundidade Z do 3D, que esse formato de imagem guarda. E ele não guarda somente a profundidade, ele guarda também canais, canais como difusão, difuse, reflexo, ele guarda especularidade, brilho, vários canais da imagem, ele guarda separadamente, para você poder chegar no After, ou no Photoshop, e trabalhar aquela imagem no nível mais profundo. Imagina uma imagem de 3D, ou no After, ou uma animação 3D, que você joga no After, com uma sequência RLA ou RPF, e aí no After, você pode, não, esse reflexo ficou muito forte, eu vou diminuir esse reflexo, em vez de ter que render tudo de novo no 3D, se você salvar em RLA ou RPF, você tem essa camada separada, você pode diminuir o reflexo ali, no Photoshop ou no After Effects. Olha que legal. Então, é um formato especial de imagem para a computação gráfica, o RLA e o RPF. eles têm essa mesma função, profundidade e canais separados, para pós-produção. E, é isso. Eu acho que foi mais uma aula legal, eu sei que foi muita informação, mas toda aula, afinal, eu estou dando aula de computação gráfica, para trazer muita informação para vocês. Ok? Desculpem aí, esses dias que eu fiquei sem dar aula, porque eu estava arrumando o meu computador. Eu quero agradecer o pessoal que está assinando o meu Patreon. Mais duas pessoas assinaram aí. Esse curso, ele é gratuito, eu vou dar um curso completo. Você assinando ou não assinando, você vai ter o curso completo aqui. A assinatura, é para quem quer ajudar o meu trabalho, quer dar uma força, acha que esse meu trabalho, de dar aula de computação gráfica para vocês, está legal. Então, o link do meu Patreon, para assinar o meu canal, é o valor que vocês quiserem assinar, tem vários pacotes lá, começando com 2 dólares. Quem assinar 2 dólares, já me ajuda muito. Então, tem lá vários pacotes, para quem quiser ajudar, eu agradeço. Tá bom? Valeu mesmo. Deixem dúvidas aí, na descrição do vídeo. Lembrando que eu vou fazer um vídeo, só tirando dúvidas, de vocês. Ok? O que mais aí? É isso. É isso aí. Muito grato mesmo. Ah, eu tenho, para quem está acompanhando esse meu canal, graças ao curso de computação gráfica, esse meu canal, é de games também. É de games, cultura, nerd e tecnologia. E tecnologia englobando computação gráfica. Então, conheçam meus vídeos de games, as minhas lives, as minhas dicas de cultura nerd, como quadrinhos, seriados, filmes, que eu tenho aqui no canal, são bem legais. Conheçam o conteúdo adicional do meu canal, você que está conhecendo o meu canal, graças ao curso de computação gráfica, que eu acho que vocês vão gostar também. E é isso aí, galera. Muito grato por terem assistido a mais um vídeo. Beijo a todos, e que a força esteja com vocês. Valeu. Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon, que é um sistema de assinatura mensal, com vários benefícios, e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook, para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho, quer dar um suporte, seja o meu patrão, assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito, ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande, e se transformando num legionário, que é o grupo de inscritos do meu canal, que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS, que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência, por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos, e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí Amém.